Hey kids! Simon! Simon says, hey kids! How are you going? Very good, Simon! Vamos repetir alguns dois do nosso último encontro. It's a dinosaur. Repeat, it's a dinosaur. It's a hula hoop. It's a hula hoop. It's a train. It's a train. Repeat, it's a train. It's a doll's house. It's a teddy bear. It's a teddy bear. Vamos pegar o nosso book, pedir a mami para dar um help, para dar uma ajuda. Abrir na página 32, página 32. Eu tenho uma gravura com vários dots, com alguns pontinhos. Vocês vão colorir onde há esses pontinhos e vocês vão descobrir 3 toys. 3 brinquedos desses que a tia mostrou nesta gravura. Tá? São bem bonito. See you! Kisses!